Olá, boa tarde. Daqui a pouco, a partir das duas da tarde, a comissão mista que acompanha as ações relacionadas à Covid-19 vai ouvir o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, por videoconferência. Guimarães deve prestar esclarecimentos sobre os pagamentos do auxílio emergencial a trabalhadores de baixa renda aprovado pelo Congresso. O auxílio emergencial é um benefício de R$ 600 a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. O objetivo é que essa parcela da população tenha um amparo financeiro durante o período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do novo coronavírus. O presidente da República sancionou a lei que estabeleceu essa renda básica emergencial em 2 de abril e anunciou que, 15 dias depois, o governo começaria os pagamentos a quem tivesse o cadastro aprovado. O site da Caixa Econômica traz as regras para o recebimento do benefício e como deve ser feito o cadastro. Mas tanto o preenchimento eletrônico para as inscrições como a análise e os pagamentos do auxílio têm apresentado atrasos. Na semana passada, o Ministério Público Federal questionou o Ministério da Cidadania quanto às dificuldades na liberação dos saques. No sábado, a Caixa transmitiu uma coletiva de imprensas sobre os atendimentos. Nós tivemos uma redução significativa da demanda de clientes e temos dia após dia melhorada ainda mais a velocidade do nosso atendimento. Tudo isso culminou com este sucesso nas ações implementadas nesta semana. Estamos concluindo esta sexta-feira com 100 filas na parte externa da agência. Logo no início da manhã, em alguns lugares, nós temos atuado muito rapidamente e atendido a população. Nós estamos falando aqui de uma operação de pagamento de 50 milhões de brasileiros. Um em cada três brasileiros adultos teve o crédito do seu auxílio emergencial em menos de um mês. E a Caixa envidou todos os esforços num processo contínuo de melhoria para garantir que todas as pessoas que têm direito ao benefício, que elas tenham, de fato, o recebimento como isso tem acontecido. A comissão de senadores e deputados que acompanha medidas relacionadas à pandemia também cobra explicações. O porquê da dificuldade do não pagamento, por exemplo, nos dados que nós temos, significa que nós temos 9 milhões de benefícios não pagos até o presente momento do primeiro mês. E nós já estamos entrando aí para o segundo mês de benefício, ou seja, poderemos deixar aí quase 10 bilhões de pessoas sem ter acesso, de fato, a esse benefício. O presidente da Caixa Econômica será ouvido em uma audiência pública da comissão. A expectativa é que no debate o convidado esclareça como estão sendo feitos os pagamentos do auxílio. A participação de Pedro Guimarães poderá ser acompanhada em transmissão ao vivo pela TV Senado e pela Rádio Senado. E o Congresso Nacional tem em sessão deliberativa remota nesta quarta-feira, na pauta, dois projetos de lei, o PLN 7 e o PLN 8. Os dois PLNs tratam de créditos suplementares e são uma forma de o Poder Executivo reorganizar as dotações orçamentárias de modo a cumprir as exigências da lei. O PLN 7 contempla o Ministério da Justiça e Segurança Pública com crédito suplementar de 806 milhões e 765 mil reais. O montante se destina às políticas de segurança pública, de prevenção e enfrentamento da criminalidade. Já o PLN 8 alcança a soma de 343 bilhões e 625 milhões de reais a serem distribuídos por várias entidades da administração pública. Se aprovado, o governo contorna a chamada regra de ouro, como explica o senador Oriovisto Guimarães. O governo não pode tomar dinheiro emprestado para pagar despesas correntes, para pagar salário, por exemplo, para pagar déficit da Previdência, por exemplo. Só de déficit da Previdência ele vai ter que pagar este ano mais de 200 bilhões. E o governo não tem dinheiro para isso. Não tem. Isso não tem nada a ver com pandemia. O ano passado, que não teve pandemia, já teve esse mesmo problema. Nós já autorizamos o ano passado também. Se o governo não tiver autorização do Congresso para isso, ele não toma o empréstimo. Porque se ele tomar, dá impeachment. O governo cai. Muito bem. Nós vamos ter que autorizar. Não tem outra solução. Infelizmente, não há o que fazer. Agora, ou é aprovar ou é fazer o governo parar. Imagina deixar o governo parar na situação que nós estamos vivendo. Não tem como. Vamos ter que aprovar. Esse tipo de intervenção, se ajuda por um lado, não representa de forma alguma a salvação da lavoura. Como explica o economista Felipe Queiroz. São saídas que elas tendem a acentuar a desigualdade social. São saídas que tendem a comprometer a soberania nacional. E são saídas que não resolvem o problema de uma forma sustentável. É fundamental que haja a discussão da reforma tributária. Somente assim nós conseguiremos sair dessa crise social, dessa crise econômica, com um país mais justo, mais equilibrado e solvente também. Cerimônia com bandeiras acheadas a meio mastro marca o decreto de luto oficial lançado pelo Congresso Nacional em razão das 10 mil mortes causadas pela Covid-19. O evento aconteceu no último sábado, quando o Congresso decretou luto de três dias. Um momento carregado de simbolismo que induz à reflexão. Na história do Congresso Nacional, certamente ficaram registradas homenagens a figuras ilustres que exerceram mandatos como legítimos representantes do povo. Desta vez, pela primeira vez, o sentido se inverte. As honras vão para milhares de anônimos que tiveram suas vidas interrompidas pela pandemia. Para que se tenha uma ideia do ineditismo desse tipo de cerimônia, desse tipo de homenagem, nós fomos ouvir uma autoridade na história política de Brasília. Orlando Brito. Eu acho que o Senado está repondo no lugar, no devido lugar, um sentimento em relação a uma situação que é grave e enche de emoção. Qualquer pessoa, não precisa ser brasileiro, qualquer ser humano. Eu estou ali no Senado mais de 50 anos cobrindo tudo o que acontece. Já vi todos os tipos de homenagem, por nascimento, por morte, por merecimento, mas como esse eu nunca vi. Portanto, é algo realmente adequado. Coisa que eu não vejo em nenhum outro poder da República. O Parlamento se associa ao luto, à dor, pela perda de cada um dos brasileiros desaparecidos. E que nessa difícil hora, para tantas famílias, a memória dos que se foram, seja semente da superação e entendimento. A cerimônia de hasteamento da bandeira a meio mastro está encerrada. Mas serão, a partir deste sábado, três dias de luto no Congresso Nacional. TV Senado contra a Covid-19. As queimadas na área da Amazônia Legal podem ser proibidas durante o estado de calamidade pública devido à Covid-19. É o que propõe um projeto do senador Randolfo Rodrigues. A Amazônia Legal é uma área que inclui nove estados brasileiros. Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do estado do Maranhão. Essas unidades da federação sofrem todos os anos com queimadas. A prática é utilizada para limpar áreas que podem ser usadas para pasto bovino ou cultivo agrícola. Um projeto do senador Randolfo Rodrigues quer proibir essas queimadas enquanto estiver valendo o decreto de calamidade pública para enfrentar a pandemia do novo coronavírus no Brasil. A ideia é evitar que a fumaça chegue à população e cause problemas respiratórios, o que poderia contribuir para o aumento do número de pessoas que vão precisar de atendimento médico. A relação entre poluição e epidemias já foi comprovada em pesquisa da Universidade de Harvard, uma das mais reconhecidas instituições norte-americanas. O estudo mostra que o aumento da poluição pode elevar em 15% a morte de pessoas que contraem vários tipos de coronavírus. A Amazônia tem um papel fundamental no combate a essa pandemia que a gente vive agora, mas também em qualquer outra futura pandemia que possa vir a existir. Sendo o lugar mais biodiverso do mundo, ela pode conter remédios, tratamentos para diversas doenças que já existem e doenças que a gente ainda nem conhece. É importante salientar que além do papel decisivo para combate a doenças, a Amazônia também tem um papel primordial no combate às mudanças climáticas, à emergência climática que a gente vive. O projeto ainda precisa ser aprovado para começar a valer. A proposta atribui ao Ibama e outras entidades a responsabilidade de monitoramento, prevenção e controle dessas queimadas. Quem insistir em realizar a prática poderá ser penalizado com multa e até reclusão de dois a quatro anos, conforme já é previsto na Lei de Crimes Ambientais. A proposta, no entanto, prevê exceções, como o uso do fogo para o controle de pragas e doenças, autorizados por órgãos ambientais e para o preparo do terreno de quem planta para consumo próprio. E quem precisa de crédito bancário ou de renegociar contratos, saiba que já está em vigor uma medida provisória que pode facilitar a conversa com o gerente. A ideia é desburocratizar, dar crédito ou renegociar dívidas, sem que, para isso, o cidadão ou o empresário tenha que apresentar os habituais documentos ao gerente do banco. Com a economia em baixa, muitas empresas vão precisar de dinheiro novo ou mesmo repactuar contratos já existentes, numa tentativa de garantir empregos e a sobrevivência do próprio negócio. A MP 958 traz uma lista de obrigações que os bancos públicos estão dispensados de exigir até 30 de setembro. Veja que documentos são esses. Certidões de quitação, comprovação eleitoral, se a pessoa votou, pagou multa ou se justificou na última eleição, certidão negativa de inscrição de dívida ativa da União, certificado de irregularidade do FGTS, certidão negativa de débito, ITR, que é o imposto da propriedade rural, e, por fim, as instituições financeiras públicas ficam desobrigadas a fazer a consulta prévia ao CADIN, que é o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal. Desburocratizar é fundamental. Na verdade, muitas das exigências que hoje se faz no sistema financeiro, tanto o público quanto o privado, especialmente o público, de uma série de documentos para viabilizar o crédito, muitos deles são desnecessários, poderiam até ser abolidos de forma definitiva. Mas alguns senadores querem aproveitar o texto da MB para ampliar a desburocratização e garantir mais tempo para o pagamento de dívidas. Aqueles trabalhadores que tiveram sua jornada de trabalho, salários reduzidos ou suspensão do contrato de trabalho, bem como aquelas pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial de R$ 600, mais o pequeno e micro empreendedor, que contraíram empréstimos junto às instituições financeiras, eles poderão ter suas dívidas suspensas por até 180 dias. Apresentei emenda para dispensar a comprovação da regularidade da inscrição do CPF, para o recebimento de auxílio emergencial, benefício assistencial, programa de transferência de renda ou auxílio de qualquer natureza. Ao justificar a edição da medida provisória, o governo aponta que o acesso ao crédito é um problema crônico no país e que quanto mais empresas forem preservadas, mais rápida será a retomada da economia. Isso é muito interessante, porque quando a difundade hoje, todo mundo não tem dinheiro para pagar os seguros, então realmente vai ficar atrasado. Mas com o governo dando essa chance para as empresas, fazer isso aí, ele está ajudando demais. Observar os empregos dos brasileiros que estão perdendo em massa por causa dessa crise que ninguém tem culpa. O mais importante de tudo é manter as empresas vivas, manter as empresas em pé. Não é uma generosidade, uma licenciosidade, de ficar liberando recursos à torta e à direita, para quem quer que seja, não. Há os critérios normais, mas vai dispensar esse mundo de documentos exigido pelos bancos para o crédito bancário. Com certeza absoluta, o empresário brasileiro terá mais uma alternativa de capital de giro, de dinheiro para movimentar a sua empresa. À medida que for liberando essa nossa quarentena, esse isolamento social, as pessoas vão voltando ao consumo e a empresa se reabilita, pega fôlego e lá na frente, ela faz os pagamentos dos seus empréstimos. Governo federal flexibiliza licitações para permitir agilidade nas compras e serviços contratados durante a pandemia do coronavírus. Pelo novo rito de tramitação das medidas provisoras, adotado durante o estado de calamidade pública, a MP tem até 16 dias para ser votada. A medida provisória editada pelo governo se estende também para estados e municípios e vale durante o estado de calamidade pública. Pela MP, vai ser possível fazer o pagamento antecipado de produtos e serviços desde que sejam considerados indispensáveis. Segundo o Ministério da Economia, muitas empresas passaram a exigir o pagamento antecipado. Foi o caso, por exemplo, da compra que envolveu máscaras e álcool gel. Pelo texto da medida provisória, vai ser possível fazer o pagamento antecipado em duas situações. Quando for condição indispensável para adquirir o bem ou serviço ou quando a compra permitir uma economia significativa de recursos. O pagamento deve estar previsto em edital e o valor deve ser devolvido ao governo caso não haja o cumprimento dos serviços contratados. O Tribunal de Contas da União é o órgão que fiscaliza a legalidade e a regularidade das licitações e contratos feitos pelo governo federal. Esse auditor do TCU avalia que a medida, nesse momento, é necessária, mas vê com reservas a prática do pagamento antecipado. Nunca é uma boa prática pagar antecipadamente. E nisso eu entendo que a medida provisória pode incentivar uma indústria que não existia hoje. Hoje o fornecedor estava, de certa forma, habituado com as contratações sendo feitas, primeiro ele fornecendo e depois ele recebendo pagamento. A regra da liquidação da despesa é você só liquidar a despesa depois que o serviço e bem for fornecido. Então isso pode, na verdade, incentivar uma mudança de paradigma da administração, que eu não acho só lutar. Numa sistemática usual, faça a licitação, assina-se o contrato e só depois que o fornecedor entrega o bem ou o serviço é que a administração paga. Mas as condições de mercado atualmente têm exigido, em determinadas circunstâncias, o pagamento antecipado, porque a oferta está muito menor do que a demanda por determinados bens. Assim, nessas situações, ou quando enxergar a possibilidade de obter um desconto bastante vantajoso para a administração pública, o gestor pode se valer da hipótese de pagamento antecipado. A medida provisória flexibiliza também os casos de dispensa de licitação. Aumenta de 33 para 100 mil reais o limite de contratação de obras e serviços de engenharia que podem ser realizados sem licitação. No caso da contratação de bens e serviços, esse limite passou de 17.600 reais para 50 mil reais. A medida provisória ampliou ainda o RDC, Regime Diferenciado de Contratação para qualquer obra, serviço, compra, locação e alienação. O RDC foi criado em 2008 para simplificar as contratações das obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Depois ele foi ampliado para outras áreas, como obras do PAC, do SUS e do Sistema de Ensino. Uma das grandes vantagens desse regime de contratação é que ele é feito 100% de forma eletrônica, o que em tempos de pandemia favorece também o isolamento social. O RDC traz uma série de inovações, como a contratação integrada, a gestão de risco, combinação de modos de disputa aberto e fechado e a possibilidade de se licitar eletronicamente a contratação de obras, o que é importante no momento de restrição de contato social. Temos várias inovações no RDC que eu posso falar que elas já contam com bastante legitimidade. Isso porque tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal já aprovaram o PL 1292 de 1995 que visa exatamente reformular a Lei Geral de Licitações e Contratos. E ambas as Casas Legislativas incorporaram no projeto novo da nova Lei de Licitações e Contratos todos esses institutos que já são adotados pelo RDC. Nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse nossa página na internet senado.leg.br.tv Obrigado pela companhia e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti